Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu, minha casa do Roblox no Map City. Como vocês podem ver aqui é meu quarto, meu PC né, vou jogar ele agora, Roblox, que é meu banheiro né, onde eu estou agora, e é, aqui é meio que minha cozinha né, vou preparar aqui um frango, não é ali embaixo, não tinha visto, tá, o frango vai demorar um pouquinho, 18 segundos tá, então vou mostrar minha sala, só que peraí, tá, eu só quis falar que aqui é uma cozinha e o meu irmão fica aqui junto comigo, as vezes quando ele tá jogando comigo tá, tá gente, só pra falar pra vocês também que agora ficou pronto o meu frango, eu vou comer, não era pra eu falar pra vocês isso, é pra vocês se inscreverem no canal e deixarem o like tá, então vamos botar o frango aqui, não tá dando, eita, não tá dando, eu sei o aperto, mas é, eu vou tentar comer ele inteiro, deixa eu, ah, não, não dá, tá, mas, não dá, estão dizendo pra eu apertar ali, mas tem um outro ali debaixo desse dali, não tá dando pra eu apertar, eu vou comer ele sozinho, ah, ah, eu não consigo, se eu sentar na outra cadeira, será que eu consigo? vou sentar na outra cadeira, tá, eu consigo? consegui, aê, tá, então vou mostrar minha sala agora e vem aqui, meu bichinho, tá, eu vou comer uma maçã, comer uma maçã, eu vou comer o frango, mas eu não quero, vou pegar uma maçã, por enquanto, tá, ó, essa é a minha lareira, né, peraí, deixa eu, vou mostrar ela, deixa eu comer aqui, tá, essa ali é a minha lareira, e ela é uma lareira, e é bem legal uma lareira, a minha porta, né, ah, minha TV com banana, ah, o meu sofazinho, meu tapete, minha piscininha, aqui é meu quarto com o quarto do, ah, a cama do meu irmão e a minha, o puf, o PC, né, que eu já tinha mostrado, e aquele, tem aquele também, aquele armário ali, e eu ganhei 50 moedas pra eu jogar, tá bom, tá, bom, então, é, né, esse foi o vídeo, eu vou fazer uma parte 2, então fiquem ligados, e eu vou ficar aqui junto com o meu bichinho, né, um pouquinho, né, mas, ah, fiquem atentos, porque vai ter a parte 2, só que não vou ficar mostrando, eu vou, eu vou jogar com o meu irmão, então, é.